Bem, numa luta de boxe que o cara dá um murro na cara do outro, você quer ver o cara devolver o murro Ou então se você estiver torcendo você só quer ver murro, murro, murro Mas o interessante é que você pode bater e levar, bater e levar, não é verdade? As batalhas de rima são quase iguais É a modalidade bate e volta, nós separamos aqui um dos motivos do porquê essa é a melhor modalidade Eu como MC também acho, acho muito interessante Eu acho que tem que ter um pouco de estudo ali, mas o bate e volta acaba sendo realmente o mais dinâmico Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like aqui, mano Se você não der o like agora, depois tu vai esquecer, véi É sério, aproveita que eu tô te lembrando aqui, dá essa força pra gente aqui Se for como um ataque, você tá ligado que você não tá pronto com o bate Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar pra você, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor grita pra ela Não aguentava escutar, tanta rima na batida Não aguentava escutar, tanta rima na batida De quem nunca me deu nada, eu cuida da minha vida Go, 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 go A gente tá pensando que Você proa, né, proa, né, proa, né, proa Tudo que eu tô com isso, tem desejado que harbor pra você E o desejim hoje porque pra você Porque eu não meto ou ela e eu não quero me crescer Se 4 tá da hora, ou pra mim em cada hora o dobro Eu não quero sua grana, eu sei que esse mundo é longo Tá ligado, é desse jeito, tá ligado, que não quer Mas cê tá falando dá da grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contei meu filho Salvador, serviu dois anos passados Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro, mas primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse grande futebol tem uma futebol errosa Ó, 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 oé, seca Viva de 300, novo Esse jeito tá levado, mas mudou a ocasião De vítima da social, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original Ooga de quem, o porriga que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco que o caminho é estreito Você é o pai do Batman, hoje vai morrer no peito Pai do Batman, não, caralho, sem segredo Na verdade, seu hobby met a mala e morre de medo É desse jeito você é medo Já chorei e já sei rir Vem sorrir, vem no circo, pega fogo Vem, 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 vem Você falou de cadirra eu vou até o fim Já te to pro Capalão de Conta lata Chafarhaço e me latim Eu já escutei até o som da Crapândia Mas essa batalha cê não tá na Disneylândia Tenha tão vergonha da mídia Que é o que cê escreveu de todas aquelas filhas Quanta delas cê quem fez? Mas tá ligado que eu mando aqui na trap Tá ligado pra cê não gostando leque Porque cê vai fingendo esse é a trap Mas é vergonha com a mídia, cê vergonha com esse rap Eu tô ao oito, eu acho que cê não viu semana passada Me não tira corpo, cê tá ligado? Levado é não e crua Eu não sou bem calma, daria em torno das ruas Fizendo é o velho, olha pra mídia ou ver parceiro Se tem que atrasar do lado eu vou atrasar o seu primeiro Se tem que apagarzinho meu cozinho Mas tá mais pra carol de Niteróis Eu não sei se eu te falar no freestyle E agora como é que você se ferrou Que eu tô batendo em frente e eu já tô de Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol do Rio de Janeiro Por isso que rimando eu jogo pronto com a peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você pra lavar minhas cuecas Não orto o meu peito da minha aparente Eu não tô te entendendo, The Wilson não vou Engraçado, quando eu fui no tanque, o seu amiguinho o nego drama gostou, não é? Só tô brincando, isso é improviso Relato aqui se está limpeza, dinheiro, agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei seme ele Eu até falei do nego drama Que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Caralho, graça meu nome Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns 5 anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro rock tu falou de cueca Mas o Draco Drama é casado Se tá querendo pegar ele, a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado ele tá em cima O problema não é meu Devozinha, a Bela tá brincando Johnny MC no beat, ela tá inovando No beat sempre tá te amassando Tranquilo, não amassa, ninguém vai te traçar Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora na minha frente, você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo, bagulha desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado, vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, seu cerebelo Pô, vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo, Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda, imagina a deviuzinha careca E ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar Ganhar a trandobra Vou contratar, vai ser meu pai Pô, vai deixar eu falar aqui pra você Meu, mano, como que cê é um bosta Se tava postando seu cabelo Então tem alguma coisa que você transar de costa Fica bem na sagacidade Deve o zinha come, ela dá E aí, família, viva a versatilidade Pode tudo No R.A.B Pode tudo Quando a palavra certa é se satisfazer Você falou que pode tudo Quando a palavra certa é se satisfazer Mas eu já te falei que eu sou casado Então se ponha no seu lugar Eu não quero você Eu sou fã pra caralho da sua namorada Tudo bem, deviuzinha aí, tem ideia Ele namorado é com a gente, a lua Mas você não experimentou A lua é cheia E agora, Johnny Falei que a lua é cheia Mas mano, sabe que eu vou ficar desolado Ele é no supermercado e trouxe o curso de segurança Tô com medo agora de morrer forcado Já ligado, mas eu não sei se rima bem Cê tá improvisando Mas só que ser nacional Essa galera toda ainda tá esperando Mas sempre é Cê tá ganhando planta Essa é a verdade Vida no banco, ela não tem a valer Vida no banco, ela não tem a valer Vida no banco, ela não tem a valer Ai, calma Eu tô me sentindo de honga ali Por seis de meses Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com o pobre 13 E ainda pode gritar mais E ainda mais que Burk Não sei se eu fã soube Você também me viu no banco Tem os andares no YouTube O que você está falando é do Projeto Boca a Boca, Morfita, quem joga onde geral, mas onde era mesmo? A carinha se cada... O que você está falando é do Projeto Boca a Boca, Morfita, quem joga onde geral, mas onde era mesmo? Quem joga onde geral, você estava apresentando, fala pra ele, quem joga onde geral, a final da especial fim de ano, ninguém sabe, tá gravado, vai lá olhar o resultado, quem ganhou a final de Marte, o monstro e eu não estava lá, mas tem uma coisa aqui agora, é melhor perguntar, rapaziada vai sujar pra tudo, quem foi o campeão do Marte, o monstro, aquilo é esse, o do 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 E aí, 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 aí! Aê, só disse de BBB na improvisação É o Thiago Abravaleu, fugiu da competição Mas você é pra onde? Nunca provou que é underground Hoje a gente vai ganhar um round Você é pra Maria, perde e depois chuta um round Vem assim, eu te quero e só é tipo pode Fala de BBB, só mais envergonha do que a Jode Aê, só rima de rua, não de atrizes Fiquei hypado e tô aqui, não esqueci das minhas raízes Mas você é um suprinho que eu, rima do ano passado, a da Jade Já viu, eu tô fazendo rap, a rima é rara Milionário de conteúdo com Juliette na cara Juliette na cara, mas isso que é verdade Milionário encontra o mundo mais pobre na humildade Você não fez rima de verdade antes que aconteça Maria, não chuta o balde, quebra ele na sua cabeça E agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo Aonde eu sou cria, onde cê cria, cê criado E aqui na batalha cê vai ser criado mudo Luta mais, você é criado mudo Você tá ligado que ia que cê não me ouviu Pra ser pioneiro você tem que ser rei Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa que é a parada, você tá ligado? Que rima na vara, mano, eu de mão pra cacete Então cê trabalha, porque quem comeu é brincar É que vai tá comigo na mesa com o banquete O banquete, mano, cê tá ligado? Espero que sua casa deixe até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banquete Mas também espero que o banquete esteja lá em casa Então, você tá entendendo, mano Você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei O melhor rei é aquele que tira a coroa Pra lidar com o súdito Uou! O quarto de série Na minha frente vai tomar um pau Fica calmo, Júlia Cê vai dar o meu banquete O problema é que sua cabeça é o braço principal Fica calmo, Júlia Eu vou até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brincando Só os brancos que saem aplaudindo Uou! Uou! Só que mano, esse é meu pico Cê não ouviu o sabota? Preto e branco Resposta que cão ridículo Uou! É por isso que meu berço em casa Já que tu correu na aldeia Júlia eu vim te buscar em casa Uou! Uou! Eu não sei Tá por embora Eu tô vendo o fisco preto de quinto J.P. eu tô vendo o fisco preto de shopping Uou! Uou! Eu sou do MC Eu tô vendo o fisco preto Eu tô vendo o fisco preto de barulho Obrigado Eu não sei Uou! Eu não sei Uou! E eu não sei Uou! Eu não sei Iêêêêêêêovelo O maior é o meu, só que ele correu de mim Ei, ei, você comprou errado Não vim pra ser o maior campeão Eu vim por você com isso aqui é espiração O cara fala que eu não correu A C-Light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight Meu mano, esse que é pra ceder Me chamou e falou que ele correu Quem tá correndo é você Muito obrigado aí se você ficou aqui até o final Porque você é top, meu Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui Interessantíssimo, porque o nosso negócio aqui A gente só quer dar salve, a gente não quer saber de dar xilique Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado, meu mano Com vocês acompanhando o canal A gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro Killer Ou louco, o maluco é matador Matador BR Por isso depois que o salve é do Júnior Que se você abreviar, vira JR Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, obrigada Até o próximo vídeo